Agora são três horas, terça-feira, 26 de abril. Estou aqui para dizer para a população que nós estamos acabando de consertar de novo a placa da cidade, que agora instalamos a câmera de vigilante, mas eu continuo pedindo ajuda aos pais, às mães, aos filhos, que oriente principalmente as pessoas que estiverem subindo em cima da letra, tirar foto do que se subir em cima da letra. É tão bacana, eu estou vendo tanta gente tirando foto, é uma satisfação muito grande que a gente tem, de as pessoas estarem admirando a cidade, admirando a praça, isso para nós até emociona, mas vamos nos ajudar, vamos respeitar, eu acho feio eu ter que botar grade, lugar nenhum tem grade, isso aí não é legal fazer isso. Aí fica parecendo um presídio, isso aqui é um lazer, não é presídio. Então eu quero contar com a colaboração de todo cidadão, de todo pai, de toda mãe, de todo filho. Ajuda a fiscalizar, além da nossa câmara que nós botamos ali, para evitar a baderna. Obrigado e eu conto com vocês.